Hey, eu sou eu aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Iskairin com o nosso querido Magro. E hoje, estamos aqui pra finalmente iniciar a Dawnguard, beleza? A gente vai iniciar a Dawnguard. Mas... Mas, meu jovem, a gente precisa pegar uma flauta antes aqui pra finalizar os bardos, né? Não tem muito mais o que fazer não, tá, rapaziada? Acontece que são só os três instrumentos que você pega da rapaziada, né, do Colégio dos Bardos. E depois disso, tem mais nada pra fazer, beleza? E olha só, tá justamente em Hobbsfall. Vamos só arrebentar essa dan... Oi, rapaziada. Tchau, rapaziada. Hobbsfall é um lugar super suave, né, velho? Oi, meus chapas. Vocês que são os brabos? Não, vocês não são os brabos. Eu sou os brabo. Puxa aqui. Vamos, 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 vamos. A gente vai ter que ir mais pro fim da dungeon, né, cara? Olha, Necromancer mestre. Vamos, faça alguma coisa. Ah, não. Você não é a mestra. Quem que é a mestra? Não sei, mas está morrendo. Morreu. É a matada via Wi-Fi, tá ligado? Todo mundo foi eliminado, do jeito que a gente queria. E aí a gente pega a flauta. Tudo o que eu queria. Muito obrigado. Panthea Sflute, que é basicamente a flauta da Panthea, né, cara? Agora a gente pode só voltar tudo. E é só entregar pra nossa querida Panthea. O problema é que eu acho que a gente não vai ganhar ponto nenhum, tá? Porque, se eu não me engano, ela upa as skills mágica. E as skills mágica já estão tudo no máximo, no nosso caso, tá ligado? E aí, o que você vai me ensinar a fazer? Nada. Por quê? Porque a gente já tem mágica no máximo, né, cara? É aquele ponto, né? Todas as árvores que ela provavelmente upa, que são as de magia, não tem mais como ela upar, porque já está no máximo. Enfim, o que a gente pode pensar em fazer agora? Vamos direto, então, pra Downguard, rapaziada, porque a gente precisa finalizar esse game, né? E a gente vai terminar com as DLCs. Fora isso, ainda falta pegar os itens da Hédrico e pegar as máscaras, que é uma coisa que eu gosto de fazer pra meter o 100% ali. E nesse save, se bobear, a gente vai enfrentar o Ebony Warrior, beleza? A gente vai enfrentar o Ebony Warrior. E se bobear um dragão lendário pra compensar o final, né, tipo, da série em si. Vambora. A Downguard, cadê? Tá lá nos começos das primeiras quests que a gente pegou no level 10, pro Forte Downguard, aqui perto de Bronco e Feng. Bonito. Sim, eu estou aqui pra me juntar a Downguard, mas você não me parece o tipo guerreiro, meu jovem. E nem o tipo mago, então eu não recomendo você tentar enfrentar vampiros com essa falta de poder aí, velho. Cara, esse caminho pra chegar na Downguard. Oi, meu jovem, eu estou aqui pra me juntar a Downguard. Aí ele mete aquela, assim, Dean Hollow Crypt. Dean Hollow Crypt, pra quem não sabe, é a primeira caverna dos vampiros onde a Serana vai estar ali, né? Bom, aí a gente começa Awakening, que a gente vai ter que ir lá pra Dean Hollow. Beleza. Antes disso, vamos voltar aqui pra Golden Hills. Eu preciso de mais poção de Destruction. É porque se eu não pegar as poções de Destruction, eu vou acabar ficando fraco. E eu não quero ser fraco, porque eu sou forte e bagarai, não é verdade? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não, 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 não. Muito obrigado. Ah, e eu acho que eu não vou pra Golden Hills, não. Eu tenho que corrigir uma parada, né? No caso dos meus poderes mágicos, eu tenho que ir lá pra Solzheim. Lá de Solzheim eu tenho que ler o livro, né? Porque eu esqueci de botar ele do jeito certo. Que, no caso, é o Seeker dos Shadows. Entrar na nossa humilde residência, né? Que é bem humilde, claro. Fazer umas Fortified Destruction aqui, né, cara? Aí 228, agora sim, velho. E com a Canberry também. 273, meu amigo. Também posso usar... Cadê? Da Edra Venim. 273. Só de brinque, só. Só de zoeira, né, mano? Aquele famoso só de básico, só de básico. É, deixa eu colocar aqui uma outra armadura. Colocar aqui o Dark Seducers aqui. Por que não, né, velho? Precisa guardar a espada do Jiglag também. Muito pesado, velho. Aí vai ficar no baú, então, né, mano? Tem que guardar as coisas certinho. Porque, meu amigo, é muito peso, cara. Esse arco também. Não, tá doido? Agora a gente começa a dar um guard de verdade. Ah, vocês vampiros sempre se achavam muito poderosos, não é? É... Pena que, na realidade, vocês não sabem, mas vocês são uns fracos. Nossa, tomaram insta, velho. Eu sabia que vocês eram fracos, mas desse jeito... Cara, depois que... Depois que você pega o nível muito alto e as poções do nível muito alto, você só sai, tipo, com a mão erguida na dungeon e todo mundo morre em volta, tá ligado? E aquele famoso Destruction! Ó, o vampiro! Vampiro estalcador da noite! Sai daqui! Esse aqui é um dos níveis... Um dos níveis altos de vampiro. Tem que tomar cuidado com eles. Tem os Nightmaster que são piores ainda, inclusive. Oi! Fracos demais. Ei, vocês não são os vampiros que se acham poderosos? Então vamos ver se vocês têm realmente muito poder. Lutem contra meus servos. Não, você não vai fugir? Não conseguem nem lutar contra meus servos e ainda se dizem poderosos? Não, acredito. Fracos demais. O que é isso aqui, velho? Ai! Ai, 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 ai. Tá bom, eu fui trouxa. Eu fui trouxa. Vou colocar a mão no bagulho meramente suspeito ali. Burro, né, cara? Ah, puxar os brasier aqui, né, velho? Completamos o puzzle. Ai, vai abrir o caixão. Olha só quem é! Olá, minha cara senhorita! Posso saber o que uma beldade como você está fazendo dentro de um caixão? Muito bom. A gente começa a quest da Serana. É, a gente vai ter que levar ela pro castelo, né? Lá pro pai dela e tudo mais. Então, vambora. Puxar a alavanquinha. Vai aparecer os Droggers. Nós matamos os Droggers. Tem um Deathlord aqui. Nah. Vamos! Vamos! Você não era o brabo? Não é mais. É que a gente tem um outro Deathlord sentado ali. Na verdade, eu acho que é um Death Overlord, né? Pena que já foi. E uma palavra de poder exclusiva da Downguard, que no caso é do Shout Drain Vitality. Muito bom. É um Shout que funciona legal. Se você estiver jogando no modo normal, tá ligado? Porque nenhum Shout de dano realmente funciona se você estiver jogando no modo lendário. Então, mhé. Oi, minha filha. Vamos lá. Vamos te levar lá pro seu papai. Ah, cadê, cadê? Um lugar mais perto. Pegar nosso cabalho, né, mano? Cabalho e mundo! Vamos, cabalho e mundo! Bora! Cara, baita rolê, né, mano? Só pra levar a vampira pra casa. Era mais fácil a gente deletar ela logo e pegar o Elder Scroll, né, velho? Pena que a história tem que seguir, né, mano? É roteiro, né, cara? Aquele famoso... O roteiro, mano. O roteiro. Chegamos no castelo Volkihar. Parece o nome de lugar de pirata, né, mano? Volkihar. Amo Serana, você tá lerda, minha filha? Você não é uma vampira? Corre mais rápido que o vento aí, minha filha. É, acredite. Eu trouxe ela aqui. Eu destruí todos a sua espécie até conseguir trazê-la até aqui. E tudo isso para destruir todos vocês. A menos que vocês me proponham algo interessante, claro. Então, eu sou Gandalf. E você? Eu não me importo com o que vocês sejam. Vocês todos serão eliminados. Ah, é uma historinha interessante, meu jovem. Mas pode me dizer o que eu ganho com isso? Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo me dar poder? Ah, eu aceito com bom grado. Eu gosto de poder. Eu me sinto poderoso. Me sinto com muito dano. 157, normal, cara. 542... É, não tá muito diferente não, velho. Mas algumas, tipo, por exemplo... Eu tenho que testar Ignite com isso aqui, velho. Vampire Lord. Ah, poder. O problema é ter que passar por esse tutorial, tá ligado? Muito poder, cara. Muito poder. Muitas habilidades de vampiro. O mago tem que ser um vampiro no final das contas, cara. Porque da última vez a gente fez a quest, né, na cidade do Calanguim, a gente fez pro lado da Downguard. Agora a gente vai fazer pro lado dos vampiros. Árvore de perk dos vampiros. Não que a gente vai usar, tá? Tá querendo brigar, é. Ótimo. Aí a gente vai fazer a primeira quest dos vampiros. Essa transformação de Lord Vampiro, ela é eterna, tá, rapaziada? Você pode voltar dela o quanto... A hora que você quiser, então... Eu sou o magro. Diga, meu jovem garanto. Eu tenho uma mensagem do Sr. Harcon para você. Eita, meu jovem. Olha só, uma poção de sangue. Ah, é. Um problema, rapaziada. Agora que a gente é vampiro... É... Vampiro continua sendo uma doença nada mais que isso, beleza? E vampirismo, você tem que controlar bebendo sangue, senão você vai acabando ficando mais feio, apesar de ficar mais forte. E acaba que você, tipo, meio que começa a arranjar treta com os outros por causa da sua aparência toda monstruosa, entendeu? Então não seja um vampiro de nível muito alto. Tipo assim, chega no penúltimo nível ali, mas nunca chega no máximo, senão você não vai conseguir mais falar com ninguém. Todo mundo vai te capotar na porrada, beleza? Pô, eu vou levar esse cara e se encher em Headwaters, nem? Pode ficar tranquilo que os vampiros rebeldes serão todos expurgados daquele lugar. Até porque nenhum deles pode ir contra mim agora, não é verdade? Muito bem, muito bem. Antes de mais nada, eu preciso passar de volta na minha casa. Uma coisa, eu tô com o anel do Azidal aqui, by the way, pra gente fazer os testes? Pior que não, eu vou ter que voltar lá e pegar o anel pra ver se, né? Pois é, mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra Mirror Watch, pegar minhas Arcreas, ouço, pra ter dano, né, velho? Mais dano. Você. Uso a tentar envenenar a mim? Ah, minhas Arcreas. Vou pegar ela aqui rapidão. Eu gosto das Arcreas porque ela melhora os Truvão, né, cara? A Azidal já tá com nós, já. E vamos lá pegar o anel. A sentir os efeitos do vampirismo, já. Fraqueza, luz do sol. Fraqueza, fogo. A gente já tá em 30% de fraqueza, fogo. Muito obrigado pelo anel de Azidal. Agradeço. Vamos vestir aqui o nosso Ring of Arcana, né, mano? Só pra gente ganhar a habilidade de Ignite com tudo equipado. Vamos ver o quanto que a gente tem? Porque a gente também é vampiro e a gente tem o Necromage, né, cara? Então, talvez seja mais dano. Deixa eu ver. 21 por 15 segundos, sem a máscara. 22. Aumentou 1. Aí, aí, aí. Sacanagem, né, cara? Tem de 207 a 270. Vamos tomar de 240. Nossa, eu tenho várias possuições de Destruction, cara. Toma 228, que é a padrão. 43 de dano por segundo durante 15 segundos, rapaziada. Faz os cálculos aí pra mim, velho. Pera aí, deixa eu pegar uma calculadora aqui. Porque agora eu preciso... Eu preciso fazer os cálculos... Eu tenho que saber com quanto de dano a gente tá lidando aqui, beleza? Porque isso aqui é muito, beleza? Se a gente tem 43 vezes 15... Na verdade, não. A gente não tem 43. A gente tem 86, porque a gente sempre vai castar com as duas mãos, né? Um cast com as duas mãos dá 1.290 de dano. Se eu castar 10 bolinhas, 12.900... É... Tá bom, né? Assim, 10 bolinhas de fogo é 12.900 de dano. Batata, batata, né, mano? Tranquilo demais. Voltar lá pra Skyrim. Dar uma passada lá na Preda. É bom que a gente passe... Agora que a gente é vampiro, pegar de novo a Lord Stone, tá, rapaziada? Compensar o... O que é isso? O que é isso? Da onde você veio, mano? Nem parece mais que eu tô jogando no modo lendário. Mercy? Você está pedindo piedade agora? Ah, é? Os feitiços de cura na gente também ficam mais fortes, porque nós é vampiro, né, cara? Tem esse ponto aí. Muito poder, cara. Muito poder, cara. Nós tá muito forte agora, porque não tem como parar a gente mais, cara. Headwater? Saiam daqui, rapaziada do Headwater. Aí a gente vem aqui, toma poção, né, de Destruction de... Cara, é muito bom. Você falece de todo mundo apertando um botão. Eu acho que a gente tá um pouquinho quebrado, rapaziada. Tipo, nosso mago tá um pouco forte demais, tá ligado? Na make a Zarkrisos agora, né? A gente tava sem dano de choque. Agora que a gente pegou a Zarkrisos de novo. Eu não estou vestindo ela. Pera aí. Eu tava vestindo a Azidal, verdade. Pera aí. Testar o dano. Testa o dano. Testa o dano. Hã? Tá de sacanagem, né, que você tá tacando choque em mim, véi? Oi, rapaziada. Tudo bom com vocês? Então... Ah, caí numa armadilha. Legal. Ai! Cara, ainda bem que eu tenho as skills, né, velho? Oi, lobinho. Onde está os traidores? Eu preciso encontrar a Spring. Cara, eu tô tomando poção de Destruction como se não fosse nada. Eu viciei na poção de Destruction. Ó o Mestre Vampiro. Tadinho do Mestre Vampiro. Ai! Nossa Senhora, tomei uma armadilhada na cabeça. Tem que tomar cuidado que a armadilha ainda mata nós. Ei, Venarus. Venarus Rulpin, mano. Que tristeza, hein? Me dá a sua chave. Muito obrigado. Blood Spring do Kálice. Aparece dois caras tentando roubar o Kálice pra falar pro Harkon que foi eles que fizeram as paradas. Então saiam daqui vocês dois. Não merecem. Aí, ó. Já, já chegamos no nível máximo, ó. No nível máximo de Vampiro, a gente basicamente... Digamos que... Odiado pelos outros, tá ligado? Tipo, a gente já tá 50% fraco a fogo e resistente a Frost. É mó triste, velho. Eu só espero que a galera aqui de dentro não me ataque. Porque eles também são Vampiro, né? Então, tipo, caso contrário, deu ruim, mano. A gente começa a Quest Prophet. É, detalhe, rapaziada. Eu posso agora pegar essa poção de sangue aqui. Essa Potion of Blood... Ela é uma poção de cura normal, tá? Só que ela... Ela é como se fosse uma comida, né? Então se você comer, tomar ela sendo um vampiro, você diminui o nível da sua infecção vampiresca, digamos assim. Alternativamente, você também pode pegar aqui, ó. Da sala normal de jantar. Vim por esse canto, se eu não tô enganado. E descer aqui, que você vai encontrar um monte de lugar com várias pessoas. Não mate essas pessoas, beleza? Esse daqui é só pra você vir aqui comer. De grátis. Você meio que retrocede do mesmo jeito a sua forma de vampiro. Você perde os poderes muito brabo, beleza? Só que você pelo menos não fica inimigo de tudo e todos, entendeu? Beleza. Aí o Harkon, ele falou, tipo... Por mais que nós sejamos muito poderosos, a gente ainda tem um inimigo que nós não temos como vencer, né? Que no caso é o Sol. Porque vampiros no Sol são basicamente inúteis, fracos, tirando eu, né? Que sou brabo. É claro, né, velho? Você sempre tem aquilo, tirando eu, porque eu sou brabo antes de ser vampiro. Mas, tipo... Os vampiros não podem andar no Sol direito e lutar no Sol, porque senão eles perdem, na maioria das vezes. E, basicamente, a ideia de toda a linha de quest é a gente dar um jeito de tirar o Sol da jogada. Utilizando o próprio arco de Aurel e tudo mais. Tem todo aquele esquema do arco poder apagar o Sol por alguns minutos. Antes de poder causar um eclipse forçado usando a flecha de sangue lá. Só que, né, pra isso a gente tem que ir atrás do Moth Priest. Oi, Serana, tudo bom, mano? Não sei, mas você sabe onde o Moth Priest pode ir? Ah, obviamente, o Colégio dos Magos. Como eu não pensei nisso, né? Só os mais inteligentes. Na real, rapaziada... É, se você quiser encontrar o Moth Priest direto, eu acho que tem como. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu não me engano, se você falar com o Winkeeper lá de Dragon Bridge, você encontra ele. Cadê? Porque ele fica ali perto, ele fica aqui perto, né? Você dá uma andada aqui, entra numa caverna ali que... Super suave. Pegando várias quests aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue chegar no lugar daqui direto. Vamos ver se eu lembro o caminho. Ah, deixa eu botar de dia só porque eu sou um vampiro tryhard, né, mano? Ô, louco! Ô, louco, Serana... Ô, louco! Desde quando, Serana, você consegue fazer isso que eu não tô ligado? Olha! Ela sumou no Arvac, velho. Não é uma versão do Arvac, no caso, né? Cavalo de fogo... Caraca! Me ensina a fazer isso aí, velho! Meu amigo! Eu não sabia que ela mandava dessa, não, velho. Ela vem com nós, com o cavalo também? Ah, que da hora, velho! Não, não. A Serana merece todo o respeito, cara. Aqui, ó. A gente chega na caravana toda destruída. Se eu não me engano, tem um livrinho aqui que já fala onde tá o Moth Priest. Aí, ó. A gente acha o Moth Priest. Ele tá naquela caverninha ali na frente, ó. Ah, mas a Serana com o cavalo foi da hora, mano. A Serana com o cavalo foi massa demais. E bem, chegamos na entrada da caverna especial, rapaziada. Porém, esse vídeo vai ficar por aqui, rapaziada. A gente se vê no próximo episódio de onde a gente vai pegar o Moth Priest. Afinal de contas, agora que nós temos poder, muito poder, basicamente no nível mais alto possível do mago. A gente vai começar a destruir esse game. Destruir, no caso, a DLC toda, né? Porque depois disso, acabou. De resto é isso. Valeu, falou. Fui! Ih, treta. Pera aí, pera aí. Beleza. Muito bem. Valeu, falou. Fui!